Gente, eu tô indo ali, ó, no Barracão do Paraíso do Tuiuti pra conversar com o Rosa Magalhães e o João Vítor Araújo, que são os carnavalescos da escola. Eu vou tentar aí tirar um pouquinho deles, um pouquinho do que é essa lenda, essa história aí dos búfalos-bumbás da ilha de Marajó. Mas já sabe, né? Tá chegando agora no canal? Curte esse vídeo, gente. Compartilha, espalha pra geral. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, manda pra geral que eu quero todo mundo aqui. Bora lá agora! Olha, encontrei aqui o Rosa Magalhães e a gente vai tomar um cafezinho aqui hoje. Sentadinha aqui no Barracão. Você vai me convidar pra tomar um café? Tá convidada. Então já era. Cadê o Tó? Tó, traz meu café. Não é ele que traz café, não. Não é ele, não? É o presidente. Ah, é? Ele não traz café. Não, a gente que leva pra ele. Rosa, pelo que a gente consegue ver, pelo que eu tô olhando aqui, tem muito trabalho de escultura, né? Nesse carnaval. Tem. E já estão quase prontas. Olha, isso é bom. Falta pintura, forração, etc. Mas eu acho que 90% da estrutura já estão prontas. Já tá indo. Agora eu tentar tirar umas curiosidades aqui desse desfile, desse trabalho. Eu tava lá dando uma pesquisada na sinopse, dando uma olhada. E pelo que eu vi aqui, que a gente já não pode mostrar muito, o enredo começa na Índia até chegar aqui no Marajó. E a gente tem essa impressão, essa visão de uma Índia muito colorida, muito cheia de cores. Que é, que é, né? E a gente vai ter essa explosão de cor? Vai. Vamos ter essa Índia bem colorida. E quando a gente chega aqui no Brasil, como que você dividiu essa chegada? Primeiro, tem a parte dos povos que já habitaram a região. São Marajoara, São Antônio. Toda aquela tradição das esculturas. Muita coisa foi roubada, muita coisa foi levada pro exterior, mas ainda existe uma boa parte. E que até hoje tem uns desenhos que se encontra nas esculturas. E depois você tem o búfalo já abrasileirado. E quando a brasileira, ele vira essa lenda do búfalo bombar, podemos dizer assim? Não é lenda não, é festa mesmo. Inclusive o sambódromo de lá chama bufódromo. Gente! Estão mais animados que a gente. Bufódromo não é muito bom? É maravilhoso. Marilheiro se perdeu na madrugada O búfalo é grande, o búfalo é garapé. Gente, eu encontrei o João Vitor Araújo aqui agora. Outro carnavalesco aqui do Tuiuti. Que carnaval grande, hein? Carnaval grande, né? Do tamanho do paraíso do Tuiuti. E aí eu queria que você me... Tentar tirar um spoilerzinho aí seu. A gente comentou ali meio em off, que talvez seja o maior carnaval da escola em termos de alegorias, pra cima, pro lado dos últimos anos. Pra você, como que é projetar esse... Essa grandiosidade? Porque é muito grande. É assim, é... O que que acontece? Eu gosto de alegorias grandes. Eu acho que a Tuiuti tá numa grande fase, sabe? Enquanto escola de samba, sabe? Tá num grande momento. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? Eu fui aumentando, puxando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Levantando mais um andar. Puxando, erguendo mais uma coluna ali. Erguendo mais uma coluna aqui. E o resultado é esse aí que você tá vendo. Quando a gente olha, pelo menos é um dos carros, não vou dizer qual, mas um que tá aqui no canto, a gente tem essa impressão de movimento. São carros com movimento? Tem esse... São carros com movimento. Até porque a temática pede, né? É um enredo, como é que eu posso dizer, ele é um... É um enredo repleto de devaneios, né? Embora seja uma história contada no século XIX e tal, registrada, não temos ilustrações referentes a esse fato do naufrágio do navio, com esse carregamento de búfalo e tal. Então, o imaginário da gente trabalha. Eu acho que assim é melhor que a gente não se prende a nenhum tipo de referência. Isso acaba permitindo com o que eu delire de cá, a Rosa delire de lá e o resultado seja aquele que você viu lá embaixo. Bom, eu queria agora que você me contasse aqui um pouquinho sobre essa cabeça, uma cabeça de ala, correto? Sim, sim. Ela vem em qual setor, em qual ala? Ela vem no último setor, é o setor do alto do búfalo bombar. A gente, na verdade, faz uma brincadeira com o alto do boi, que é popularmente contado no Nordeste, no nosso também, mas no Nordeste é um movimento mais popular. Então, já que a gente tem essa história, a figura do búfalo como elemento principal do enredo, aí a gente faz essa brincadeira do búfalo bombar, que de fato existe lá na ilha de Marajó, e a gente conta o alto do boi, sendo que o personagem, no caso, é o búfalo bombar. Então, é o alto do búfalo bombar. Então, são as burrinhas do alto do búfalo bombar. E é interessante, daqui a pouco a gente vai mostrar, que é esse detalhe aqui na fita, né? Porque tá assim, mas tem um... Tem uma pérolazinha que a gente chama de luz. Tem um brilhozinho, né? Um componente merece, o público merece esse carinho, esse capricho, esse que é a mais. E essa flor, ela é feita de quê? EVA. É uma flor feita de EVA forrada com feltro rosa pink e contornada com viés preto. É, porque eu peguei aqui, parecia que era meio que uma espuminha, mas eu fiquei... Então, é... Depois eu mostro pra vocês, tem um mar dessas florezinhas sendo feitas em outros setores aqui, porque essa flor, eu trabalho esse mesmo recurso em outros setores também, só que em cores diferentes. Gente, terminou meu passeio aqui pelo barracão do Paraíso do Tuiutinho. E aí, acharam o boi? Quero que vocês comentem pra mim aqui o que vocês acharam desse vídeo e não se esqueçam também de se inscrever no canal, que a gente tá com uma meta de chegar aí a 80 mil inscritos. Então, chegou agora, ainda não é inscrito, já se inscreve. Bye, bye e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.